Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Letícia Salles, renomada atriz que ficou, famosa por interpretar a personagem Érica na novela Vai na Fé, deixou seus seguidores surpresos ao compartilhar uma série de fotos em sua conta no Instagram. Nas imagens, a artista exibiu seu corpo em forma enquanto aproveitava um dia de sol e lazer nas praias do Rio de Janeiro, vestindo um biquíni fio dental preto. Com uma legião de fãs nas redes sociais, Letícia Salles é conhecida não só pelo seu talento como atriz, mas também por sua beleza e boa forma. Nas fotos em questão, ela mostrou que está em ótima forma física e chamou a atenção de seus seguidores com suas curvas perfeitas e sorriso radiante. A atriz tem sido uma inspiração para muitas mulheres que buscam se cuidar e manter um estilo de vida saudável. Além de seu trabalho na televisão, Letícia também é conhecida por sua participação em campanhas publicitárias e por suas postagens motivacionais nas redes sociais, sempre incentivando seus seguidores a cuidarem de si mesmos e acreditarem em seus sonhos. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.